A acessibilidade é uma condição prévia para beneficiar de outros direitos fundamentais, tais como acesso ao local de trabalho, educação, serviços públicos, livre circulação ou lazer. As pessoas com deficiência devem ter acesso a todos estes direitos numa base de igualdade. Existem atualmente 120 milhões de europeus com algum tipo de deficiência, em parte devido ao aumento da percentagem de idosos na população em geral. Os Estados-membros da União Europeia costumavam ter apenas as suas próprias leis e regras internas em matéria de acessibilidade. Mas existe agora a Lei Europeia de Acessibilidade, uma diretiva comunitária que visa tornar os produtos e serviços mais acessíveis no mercado comum, eliminando ao mesmo tempo as dificuldades decorrentes das diferentes regras nacionais. A diretiva abrange telemóveis, tablets e computadores, máquinas de venda de bilhetes, televisões e programas de televisão, bancos e caixas multibanco, livros eletrónicos, lojas online e aplicações móveis. Os Estados-membros têm até 2022 para aplicar a diretiva, isto é, para integrarem na respectiva legislação nacional.